Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto de lei que estabelece margens de preferência para aquisição de produtos, insumos e medicamentos produzidos no estado do Rio de Janeiro. A proposta do presidente da LERJ, deputado André Ceciliano, quer estimular o investimento na produção de bens e serviços tecnológicos do Complexo da Saúde no território pluminense. A margem de preferência estipulada pelo projeto vai levar em consideração a geração de emprego e renda no estado, o impacto na arrecadação de tributos, além do desenvolvimento produtivo e inovativo do Complexo Econômico-Industrial do Rio de Janeiro. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Já na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto que isenta do ICMS a operação de importação das vacinas destinadas à imunização contra a covid-19. A proposta do deputado André Correia tem como objetivo criar no Rio de Janeiro um ambiente favorável ao combate à pandemia, diminuindo os custos para a importação do imunizante. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outro projeto analisado na segunda sessão extraordinária quer ampliar o programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida para todo o estado do Rio de Janeiro. A distribuição do efetivo deverá ser feita respeitando os dados levantados pelo dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública, priorizando as regiões onde são registrados mais casos de violência. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Os deputados também votaram o projeto de lei da deputada Marta Rocha, que implementa o serviço de verificação de óbitos no estado. O serviço terá como atribuição esclarecer as causas de mortes naturais com ou sem assistência médica, em especial aqueles casos sob investigação epidemiológica. O projeto recebeu nove emendas e retornou às comissões. Na terceira sessão extraordinária, foi votado o projeto que autoriza o governo a assegurar o pagamento integral da remuneração à mulher vítima de violência doméstica que tenha vínculo empregatício com o poder público. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Muitas delas são chefes de famílias e todas precisam desse amparo. O que ocorre é que se elas receberam a medida protetiva, elas vão precisar se afastar do local de trabalho e aí fica assim a garantia deste pagamento, o que deixa assim uma preocupação para além da violência que essa mulher já está recebendo, que essa servidora já está recebendo. Então quando a gente propõe um projeto de lei desse tipo, é pensando no impacto psicológico, do agravamento do impacto financeiro e psicológico dessa servidora. Também foi analisado o projeto do deputado Luiz Paulo, que cria o Museu de Arquitetura Urbana do Catete, englobando edifícios e paisagens dos bairros da Glória, Catete e Flamengo, que retratem a diversidade arquitetônica carioca. A proposta recebeu dez emendas e retornou às comissões. Os parlamentares analisaram ainda a proposta do deputado Valdeque Carneiro, que obriga as concessionárias de energia elétrica a possibilitarem o rastreamento dos veículos e das equipes quando os consumidores solicitarem algum tipo de reparo ou prestação de serviço. O projeto recebeu treze emendas e retornou às comissões. Transparência, proteção dos direitos do consumidor e, sobretudo, evitar que o cliente fique, por exemplo, um dia inteiro à disposição dessas equipes, que muitas vezes não chegam, que muitas vezes chegam com horas e horas de atraso, que muitas vezes chegam com horas e horas de atraso e depois constatam que não pode naquele dia fazer o serviço e remarcam. Então, o mínimo, o mínimo é que o cliente que paga por esses serviços tenha condições de acompanhar o roteiro, o itinerário, para que ele possa se organizar, porque ele não pode ficar o dia inteiro, ele tem coisas para fazer, ele trabalha, ele cuida de criança, ele está fazendo tratamento médico, então ele não pode ficar à disposição da concessionária. Já na sessão ordinária desta terça-feira foi discutido o projeto de lei que cria o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica, vinculado administrativamente à alerge. A ideia é que o grupo receba em caminho denúncias, além de sistematizar dados sobre esse tipo de violência. A proposta foi transformada em projeto de resolução e vai à promulgação.